Oi pessoal, sou a Mikaela, hoje não todos bem-vindos ao canal Elain Gamer, já deixa o seu like no começo do vídeo porque eu sei que você vai esquecer. Se inscreve no canal se você não for inscrito pra tá dando aquela força pra receber todas as notificações dos nossos vídeos novos aí, tá? Nesse vídeo eu vou tá passando pra vocês as melhores classes de armas pra você jogar, pra você se sair bem aí na ranqueada, pra você amassar os caras na ranqueada, tá bom? Eu vou tá mostrando pra vocês a categoria de armas que eu uso primeiro, tá? Se tiver alguma arma que você utiliza que não esteja aqui na minha bag, deixa nos comentários que eu vou tá fazendo uma classe bem massa pra ela, tá? E você vai ver como vai melhorar bastante a sua jogabilidade com a arma que você mais gosta aí na ranqueada, tá bom? Primeira arma aqui é a Rus, né? Eu falo Rus, Rus, tem gente que fala Rus. Eu jogo muito com ela na ranqueada e provavelmente você deve jogar também, possivelmente, né? Aqui é a classe dela pra vocês, tá? É o supressor monolótico, cano leve curto pra ter mais mobilidade, tá? Com a arma pra mirar também mais rápido. A coronha eu deixo sem coronha. O laser OWC tático. Carregador estendido de 50 projéteis, já que ela tá com uma mobilidade boa, sem coronha, com cano curto. Então eu coloquei um pente extra ali nela pra, além de ter mobilidade, ter mais munição ali na hora da trocação, tá? Então essa daqui é a minha classe da minha Rus, tá ok? Próxima arma que eu utilizo aí na ranqueada bastante também é a Locus. Deixa eu passar aqui a classe da Locus pra vocês. Então, o cano, eu deixo um cano peso leve, nem um cano curto, é... Na verdade, nem o cano padrão, nem o cano longo. Eu deixo o curtinho mesmo, é... Cano curto na Locus, pra ter mais mobilidade na movimentação ali, na hora de mirar também. Eu deixo coronha de esqueleto OWC, tá? Essa daqui eu acho muito massa. O Lazy OWC tático, a munição recarga com poder de parada, que ela dá mais dano e ela tem mais alcance. E o cabo aqui eu deixo a fita aderente pontilhada, ela é muito legalzinha também, tá? Essa daqui é a minha classe, eu já ia falar, essas são minhas configurações. Essa é a classe da minha Locus, ok? Se você quiser ver alguma classe aí com mais detalhes, quer colocar na sua arma, quer testar, é só você dar um pause aí no vídeo e você vai conseguir ver tranquilamente. A minha DLQ, e vou falar aqui da minha DLQ, o cano eu deixo 408 padrão, mas você pode colocar um cano curto também, se você quiser ter mais mobilidade, se você quiser ter mais tempo de mira, tá? Eu deixo aqui o cano, digamos assim, que médio, por conta do alcance, tá ok? A coronha, eu deixo coronha de ataque MIP, as outras eu não utilizo, mas se você quiser, pode colocar uma outra e testar aí. A DLQ, pra falar a verdade, eu não utilizo muito ela, eu só utilizo quando eu vejo que a Locus ali tá me dando um cano, não tá se saindo muito bem, eu vou e troco pra DLQ. O laser, o WC também, a vantagem eu coloco troca rápida, porque a DLQ, ela é mais pesada que a Locus, não adianta nem você configurar de uma forma que deixe mais leve que a Locus, porque ela não fica, ela é mais pesada, por isso que eu coloquei a troca rápida de arma ali, tá? Acoplamento, coloquei o BIP mesmo. Vamos para a próxima. Bom, eu tô aprendendo, digamos assim, aprendendo a jogar de shotgun. Então, eu equipei uma 12 muito da hora aqui, e eu tô me saindo até que bem com ela, tá? A boca eu coloquei estrangulador, nome lindo, né, maravilhoso. O cano eu coloquei cano leve estendido, eu não vou estar expandindo aqui, não. A luneta, a tática, só essa daqui, ó, luneta tática, que, cara, o alcance tá muito ótimo, tá muito bom. O laser OWC também, cabo, fita aderente, granulada, DHR. Eu não sei por que eu troco o nome das armas, eu falo DHR, DRH, e saio trocando tudo. DHR, vamos lá. Essa arma aqui também tá muito show, gente. O cano eu coloquei ranger OWC, deixei sem coronha. O laser eu coloquei OWC tático, munição 30, né, eu não coloquei mais, mas... Vou pensar aí na hipótese de colocar de 38 munições, mas no momento ela tá se saindo muito bem das configurações que ela tá aqui, tá show. Fita aderente, granulada, essa é minha DRH, a gente, fui direto. Vamos pra 5 aqui, a Arctic, gente, a mobilidade dessa Arctic. Cara, tá muito show, você não tá entendendo, velho. Vamos lá. Cano, assassino curto, coronha, de esqueleto OWC, vantagem RM. Né, pra você, o cara tá escondido ali, você dá um tiro pela parede, dá um tiro ali pelos metais e tal. Munição, recarga de poder de parada, MIP, cabo, fita aderente. Tá muito show, gente. Bota essas configurações, essa classe aqui, testa a sua Arctic pra você ver aí, tá? Eita, toda vez eu passo direto. Próximo. Essa cá, minha gente, vocês não tão entendendo. Essa cá aqui, na ranqueada, no modo BR, vocês não tão entendendo, essa cá tá o bicho. Boca, quebra-chamas, leve, MIP. Cano, range OWC, sem coronha. Acoplamento, empunhadura, strike, que é essa... Esse negocinho aqui da frente, que pega arma assim. Cabo, fita aderente, pontilhada. Tá muito show. Coloca essas configurações da sua cá aí. Testa, olha só, tá tudo verdinho aqui. Testa na ranqueada, testa no modo BR, que você vai curtir bastante, tá? Eu não coloco mira nas armas, não. Próximo aqui é a Kekê, Kekenaene. Essa arma tá muito rápida também, gente. Tá rápida pra caramba. Supressor monolítico, cano tático, MIP, sem coronha, acoplamento, empunhadura, strike, carregador estendido de 45 projéteis. Essa classe tá muito show, vocês não tão entendendo, cara. Vamos para o próximo. Eu jogo de NA. Tem muita gente que chora pra NA. Eu jogo com ela. E as configurações da minha NA também tão muito show, gente. Freio de boca leve, RTC. Coronha estável, RTC. Laser, OWC tático. Gatilho leve. Munição de fragmento. Se você quiser, você pode estar trocando aqui a munição. Eu gosto de mais alcance de dano do que alcance da detonação e o dano. Mas você pode estar trocando aqui, tá? Eu prefiro o alcance aqui do dano mesmo. Pronto. Configuração da NA tá show. A última aqui, que não tô jogando muito, mas eu sempre dou uma trocadinha de leves aqui, que é a KN. Atirador OWC, sem coronha. Laser OWC. Recarga rápida de 38 projéteis. Fita aderente pontilhada. Gente, coloca essas configurações. Coloca essas classes aqui, que você vai detonar na ranqueada. Tanto na ranqueada, como também no modo BR, tá? Bom, essas são as minhas classes aí, que eu jogo na ranqueada, que eu jogo no modo BR. E é muito boa, velho. Eu garanto pra vocês. Dá uma configurada aí nas suas armas. Dá uma melhorada aí usando essas classes, tá? Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí, pessoal. Até mais!